Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jozinha e hoje eu vim trazer o tão esperado vídeo da gameplay com a gueixa. Bem, eu ainda não comprei, vim aqui comprar com vocês ela, então vamos lá? Bem, essa esquina eu achei bem diferente. Ela anda como se ela estivesse com os pezinhos, né? E essa animação é muito perfeita. Tá aí um hunter que eu não gosto, mas que acha as skins assim maravilhosas. Então, vamos lá? É mesmo muito linda. Vou só equipar aqui já e vamos lá jogar com ela. Deixa eu só colocar ela aqui pra vocês também. É muito linda. Tão bonita, tão vagabunda. Vamos lá. Bem, tive sorte. Eu não sei se é sorte ou se é azar. No mapa novo, né? Muito sinceramente. Ó. Acho que aí já foi sorte. Ah. Mas não consegue. Mas não consegue dar hit em ninguém. Porra. Véi. Mas mesmo o sobrevivente sendo ruim, mas ruim, o Isés não consegue. Por favor. Deixa eu te matar. Inferno. Tá. Pelo menos é ele que vai vir resgatar, né? Já tem alguém por aqui? Eu não sei. Eu não sei. Tem. Toma. Farmado com sucesso. Cadê o outro? A gente cai sem problema. Tem umas formiguinhas ali marotas. Bem. Duas máquinas já foram. Já tem alguém aqui de novo. Sai daqui, formiga do caralho. Ah, porra. Toma. Vamos ver se a gente agora vai atrás da Dancer. Não sei se ela subiu. Tá ali. Ah, buceta de bateria do caralho. Inferno. Quem será que tá aqui, velho? Ah, logo tu, demônio. Logo tu, cão. Que é mais difícil de morrer. Caralho. Toma. Eu vou te pegar de novo. Cai logo, desgraça. Porque eu não tenho tempo pra perder, não. Cai, diabo. Ah, meu Deus do céu. Caralho. Só falta uma máquina, velho. Não aguento isso, não. Não aguento isso, não. Ó, já tem alguém aqui. Toma. Quero ver se pega essa vadia também. Toma. Toma no seu cu, seu filho da puta. Toma. Terro choque. Caralho. Toma. 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 Ai, foi. Ai, foi. Ai, foi. Ai, foi. Ai, foi. Morre, desgraça. Toma, filha da puta arrombada. Abre agora. Abre agora o portão. Abre. Caralho. Ah, pra porra. Zumbi do demônio. Caralho. Velho, se esse mercenário levantar, tá tudo fudido. Mas ele já não tem, Tide Turner. Eu não sei onde é que ele tá. Ah, tá aqui, né, vagaba? Ah! Matei todo mundo. Inferno. Ai, matei! Ai, gente. Eu nem sei como é que foi isso. Muito sinceramente. Eu nem sei. Eu só sei que foi. Que bom. Consegui. É isso aí, no mapa novo. É assim, o mapa novo, sempre eu acho melhor pro Hunter do que pro Sobrevivente. Porque o Hunter tem capacidade de ver as máquinas e o Sobrevivente não. E o Hunter tem a capacidade de ver o portão e o Sobrevivente não. Olha, isso é injusto. Hapa puta que pariu. Mamute, velho. Eu sou cobra. Como é que eu pego o mamute? Eu peguei uma libélulazinha pra balancear. Mas mesmo assim, dois mamutes e um cervo. Eu sou ruim, gente. Eu sou muito ruim de Hunter. Tá bem. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi no mapa novo que lançou hoje, né? De madrugada. De ontem pra hoje, na atualização. E é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da gameplay. Eu nem sei como é que saiu. Porque eu fico tão nervosa, com tanta raiva, que eu nem sei o que é que acontece. Mas é isso. Deixem saber nos comentários o que é que vocês acharam. E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau! Vou dar ainda like de raiva.